A magia do teu ser Só um puto de loucura De taimar a escritar Na demência de um amor Sou a cura mais testada E a doença mais difícil De combater Sou a dor mais feliz Da constatação do teu chumar Sou a tristeza a destacar Na tua ausência Sou a êxito porque Como consequência Do teu olhar Na realidade das tuas lágrimas A brandura do teu anel Sou a alegria maior Com o teu sorris Com o teu sorris Sou planície Pensei Pensei perto de esperança 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 Tensei perto de esperança Pensei perto de esperança Pensei perto de esperança E o teu doce O desenhar no próprio sangue cantar Sou a fome e o apetite A abundância de amor Do seu corpo de mulher Sou infortunio e o inverso Enconflata a ascensão Da sua serenidade Aquece o meu desplaz Na tua instalação Aconsego a minha calma Que abrigo a minha alma Sou infortunio e o inverso A tua serenidade Aquece o meu desplaz A tua serenidade 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 A tua serenidade